Esse vídeo de hoje é para você que tem uma Smart TV na sua casa, independente do tamanho ou marca. Por exemplo, eu tenho aqui em casa uma Samsung 49 polegadas, mas independente da marca ou tamanho da sua TV, hoje eu vou ensinar como você espelhar a tela do seu celular na sua TV, tá? Para você ver aí as fotos, os vídeos e se divertir à vontade com toda a sua família. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer na sua Smart TV é vir aqui até menu, clica aqui na opção de rede, vai até a opção configurações de rede. Aqui em tipo de rede, pessoal, você vai verificar se a sua TV está conectada via cabo ou sem fio. Então, para você conseguir espelhar o seu celular na TV, ela tem que estar conectada aí na rede sem fio, tá? Se for via cabo, não vai funcionar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conectar a rede sem fio, ok? Pronto, verificado isso, agora vamos para o celular. Aqui, pessoal, no celular é o seguinte, você vai ter que verificar, pessoal, que no celular, se ele é compatível com essa tecnologia, tá? Espelhamento de tela. Caso ele não seja, pessoal, vou deixar aqui no card, tá? Um vídeo onde ensino para você, através de um aplicativo, como você espelhar a tela do seu celular na TV. Não sei se está pegando, pessoal, que eu estou gravando aqui sozinho, mas veja aí no seu celular, se tem essa opção aqui, Smart View, ou Chromecast, Screen Mode. Então, você vai procurar aí alguma opção relacionada a espelhamento, tá? Compartilhamento de tela, tá? Então, você pode verificar isso através aqui da barra de enrolagem ou indo nas configurações do seu celular. Então, pessoal, se o seu celular tiver uma dessas opções, basta você clicar sobre ela, olha só, aqui já aparece a TV, ó, Samsung LED 49. Vai clicar aqui e basta clicar aqui em iniciar e observe que na TV já está conectando e pronto, pessoal, a mágica acontece aí. É muito simples, não tem erro. Então, pessoal, quando você entra no YouTube para ver um vídeo, se o seu celular for compatível com essa tecnologia, vai aparecer aqui esse íconezinho aqui, ó, de espelhamento. Então, pessoal, vou deixar para você aqui no card e tal, o vídeo onde ensina como você espelhar a tela do seu celular na TV utilizando aplicativos, ok? Então, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com sua família, deixe o seu like nesse vídeo. Como sempre, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.